Música ofilia, meu nome é Juliano Dupont e hoje eu tenho o prazer de receber Joel Luiz Carbonera. O Joel Luiz Carbonera é pesquisador e professor no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e, além disso, trabalhou por alguns anos como cientista na IBM. Bom, eu sou amigo do Joel há 20 anos, então eu não sou isento na minha admiração por ele e a gente conversa sobre vários assuntos, então realmente há duas décadas, sobre várias coisas. Eu já queria ter trazido o Joel para esse canal já há algum tempo para conversar sobre várias coisas, mas o Joel é um pouco mais prudente do que eu, prefere tratar assim mais dos assuntos que ele domina. Além de professor da URGS e de ter trabalhado como cientista na IBM, eu sei que o Joel também cria, eu não tenho Facebook, mas os meus amigos me contam, que o Joel tem uma página no Facebook em que ele cria artes generativas, né, Joel? Aquelas a partir da criação em inteligência artificial, artes visuais, né? Joel, obrigado por tu ter aceito o convite e fico contente por tu estar aí. Imagina, para mim é um grande prazer aqui. Estava sempre assistindo musicofilia, agora participar é um grande prazer para mim. Joel, eu como todo mundo... Estar aí conversando com aquele amigo. Olha só, Joel, eu como todo mundo leio sobre inteligência artificial em todo lugar, porque em qualquer jornal, revista, televisão, realmente ficou um fenômeno assim em que a gente encontra o termo em todo lugar. A primeira coisa que eu gostaria de ouvir de ti seria a definição do fenômeno, né? O que é inteligência artificial, mas correlato a isso tem uma coisa que sempre me perturbou, que é o nome inteligência artificial. Porque eu já li milhares de definições de inteligência. Todas são ótimas, mas nenhuma me convence. E o outro termo que compõe o fenômeno é o artificial. Aí a bronca é bilenar, porque o artificial geralmente é entendido como antônimo de natural, né? Então, assim, eu gostaria que tu, digamos, sinteticamente explicasse o que é o fenômeno e se tu acha que esse termo está correto. Bem, vamos lá. Então, tocou num dos grandes temas controversos da área. Começar pelo nome. Ele já era controvérsia há 50 anos. Ele foi cunhado lá na década de 50, né? Bom, essa ideia de se criar agentes artificiais é um sonho antigo da humanidade, né? A gente vê ali umas histórias épicas, o golem, né? Todas essas coisas aí são meio que se imaginarem de se tentar criar seres pensantes, né? Ou que fizessem algo por nós, né? De maneira parecida com o que a gente faz. Ali na década de 50, né? Já com a computação se estabelecendo, um grupo de cientistas se reuniu para tratar dessa possibilidade, né? De se vir a emular, inicialmente emular processos cognitivos humanos, tá? E a partir daí eles criaram esse termo, basicamente, né? Quer dizer, criaram, se colocam um marco histórico aí, essa reunião ali como o surgimento dessa área, né? Talvez o termo tivesse surgido antes, enfim, mas se coloca aí nesse período o marco histórico. E, bom, o que é inteligência artificial, né? Quando a gente fala a inteligência artificial, né? Com artigo definido e letra maiúscula... É isso, é isso. É essa área, né? Essa área de pesquisa, né? É uma disciplina de engenharia e científica, né? Que visa desenvolver técnicas e abordagens para construir programas de computador ou máquinas inteligentes. Quando a gente usa o artigo indefinido e letra minúscula, né? Quando o pessoal fala, ah, uma inteligência artificial... Em geral, eu não gosto muito de usar dessa maneira, mas, em geral, o pessoal quer se referir a um software específico, né? A um sistema que embarca algum tipo de técnica dessa área de inteligência artificial que tenta emular alguma capacidade cognitiva humana, né? Que a gente atribui inteligência a ela, de alguma forma. E, bom, mas tu mesmo colocaste aí um outro problema que surge com essa definição, né? Coloquei uma definição aqui, mas essa definição faz referência a um outro conceito que é polêmico, que é o de inteligência. O conceito de inteligência... Eu costumo falar para as pessoas que têm tantos conceitos de inteligência quanto cientistas cognitivos, e talvez tenham mais, inclusive, né? Porque um cientista cognitivo pode criar mais de um conceito, inclusive. E, como tu falaste, todos eles abarcam algum... Parcialmente, né? O fenômeno de inteligência, né? Ou que a gente considera como sendo inteligência. Mas existe um problema ontológico aí, né? A gente não consegue definir muito bem isso, né? Da mesma forma que outras áreas têm problemas... Problemas para definir os seus conceitos do core, né? Os conceitos de núcleo, assim. Como na biologia, no conceito de vida, é uma coisa que o pessoal está ali há bastante tempo tentando criar uma boa definição de vida. E a definição de inteligência também tem essas questões. A gente não consegue definir muito bem as condições necessárias e suficientes para a gente definir algo, né? Algo como inteligente ou o que é inteligência efetivamente. Mas, em geral, né? Lá na década de 50, né? Os sonhos desses cientistas ali eram... Eles tinham em mente, né? Como alvo, a inteligência humana, basicamente. Então, a ideia era tentar ao menos emular aspectos cognitivos dos seres humanos para a gente resolver tarefas que, se fossem resolvidas por seres humanos, a gente consideraria inteligente, né? Aquilo, aquela resolução de tarefas. Então, alguns de nós, né? Continuam trabalhando nessas definições, mas o fato é que a área não espera uma definição, né? A área tem sede de avanços. Então, a gente fica trabalhando com essa noção vaga, com essa intuição vaga do que a gente quer dizer com inteligência, etc. E o artificial, né? O artificial vem disso de ser algo construído pelo homem, né? Uma inteligência que a gente constrói efetivamente. Claro, daí alguém poderia dizer, pô, mas dá para construir inteligência artificial em meios não computacionais, né? Dá para se pensar numa inteligência artificial biológica, que a gente cria biologicamente aqui. Mas, em geral, na área de inteligência artificial, a gente está focado muito nesse substrato computacional, né? A gente está querendo fazer surgir uma inteligência de uma combinação de software e hardware, basicamente, computacionais. E o artificial vem daí, dessa noção de que, bom, a gente está construindo algo, ou construído um artefato de engenharia que vai exibir eventualmente alguma característica cognitiva que a gente atribui a seres inteligentes. É claro que, no decorrer do desenvolvimento da área, a gente se inspirou também em outras coisas, não apenas inteligência humana, que, eventualmente, a gente atribui inteligência para outras coisas, outras espécies, né? Por exemplo. Então, a gente também se inspira na biologia, em geral, em outros organismos vivos, que também resolvem problemas de maneira inteligente. Então, a área é bastante vasta, embora o sonho, o nosso santo graal, aí, seja que a gente mire no horizonte sempre algo tão complexo quanto, ou tão versátil quanto a inteligência humana. Mas, mesmo numa criação biológica, que vai criar, ela continua sendo artifício, é nessa ideia de artifício humano mesmo, né? Isso, que não surge simplesmente por processos naturais, que tem, digamos, uma intencionalidade por trás humana na construção daquilo. Então, o artificial é um pouco isso. estão falando, eu li coisas assim, discussão de terminologia, por exemplo, algoritmo autônomo ou semi-autônomo. Aí, eu fico perguntando o seguinte, que aí entra nessas coisas que começam a perturbar, eu acho, as pessoas. Essa é a inteligência artificial, porque eu fico pensando assim, se ela não tem desejo ou intencionalidade, a máquina em si não tem desejo, quer dizer, o ser humano que tem o desejo. E depende dessa relação conversacional, digamos, com a máquina para que ela crie tanto a partir dos, sei lá, dos inputs que ela tem quanto do que tu no momento ali com a, por exemplo, o chat GPT ali que é generativa, que chamava. Depende daquela informação que tu carrega na máquina. Esse não é uma das, digamos, um medo que paira na mente das pessoas, que é o medo que está lá no hall do 2001, em que aquela máquina venha a ter uma inteligência e um desejo. É, digamos, no hall 9000 aí eu até não atribuiria desejo, é controverso, não sei se desejo, ele é meio que refém da sua programação lá, só que ele tem uma função objetivo lá naquele filme que é maximizar, agora não lembro direito em todos os detalhes, mas ele toma certas decisões em função de um objetivo para o qual ele foi programado. Isso realmente é um risco, isso realmente é um risco da inteligência artificial, a inteligência artificial dependendo de, tem várias formas de criar inteligência artificial, em primeiro lugar, mas dependendo de como a gente define lá os nossos objetivos finais na programação, que no final das contas são herdados pelo programador, são herdados do programador, não pelo programador, é o programador que vai acabar codificando eventualmente algum objetivo ou ele vai codificar uma maneira de se colocar um objetivo naquilo. E esse objetivo a gente tem que tomar cuidado porque eventualmente esse sistema de inteligência artificial, dependendo de como, do que a gente delegar de poderes para ela, ela pode encontrar meios que a gente não considerava a priori para chegar àquele objetivo e esses meios eventualmente podem ser completamente indesejáveis por nós. E o programador não conseguiu antever aquilo ou quando a gente colocou aquele objetivo, se o usuário colocou aquele objetivo não conseguiu antever eventualmente esse caminho que a inteligência artificial seguiu para atingir o objetivo, esse meio naquela encontra pode ter consequências, pode ter consequências nocivas eventualmente. Então, realmente é um risco esse. E eu costumo colocar para as pessoas que o principal, a gente não precisa de uma inteligência muito complexa para gerar problemas para a gente. A gente pensa lá nos cenários do exterminador futuro, por exemplo, que as máquinas se computaram eventualmente. Eu costumo colocar que os riscos estão muito associados à quantidade de poder que a gente delega, à quantidade de poder que a gente dá. E mesmo algoritmos bastante burrinhos, digamos, podem gerar consequências nefastas para a gente se a gente delegou bastante autonomia ou poder para aquele negócio decidir tomar ações em nosso nome. Então, sei lá, um algoritmo muito rudimentar que é colocado lá para, digamos, disparar ou não algivas nucleares. É uma péssima ideia, tá? Por favor, se vocês estiverem me ouvindo, aí não façam isso. Mesmo sendo uma inteligência muito rudimentar, a gente pode tomar uma decisão falha, ou com base nesses meios expuros que a gente comentou aí, ou considerar coisas que a gente não tinha considerado, ou não considerar questões éticas de uma decisão e apertar o botão vermelho, né? Então, é péssimo isso. Esse tipo de coisa que eu acabei de mencionar, dos meios que a inteligência artificial encontra e dos objetivos que a gente coloca, a gente já viu algumas consequências negativas disso, por exemplo, tem uma área aí que o pessoal chama de high frequency trading, que são negociações em alta frequência na bolsa. E atualmente, eu não sei exatamente, eu não tenho as estatísticas recentes disso, mas tempos atrás, cerca de 80% das transações que estavam sendo feitas no mundo na bolsa eram feitas por robôs, por algoritmos e inteligência artificial. O pessoal fica comprando e vendendo ações muito rapidamente para ficar ganhando lucros mínimos, mas como em alta frequência, esses lucros mínimos vão se somando e o ganho fica grande. Só que esses algoritmos deixados autonomamente para ficar comprando e vendendo ações, eles causaram alguns que a gente chama de flash crashes na bolsa americana em 2009, por exemplo. O pessoal teve que fechar a bolsa lá por um tempo porque os algoritmos começaram a comprar e vender ações num padrão que começou a gerar repercussões negativas para todo o ex-sistema financeiro. Agora, é interessante essa... É interessante, quer dizer, é assustador, mas tem um aspecto da loteria da Babilônia, né? Do Borges, né? Teoria de jogos, de tu meio que entregar por acaso, quase. Tem um aspecto anárquico nisso, né? É, eu acho que dá para se dizer que tem. Eu acho que boa parte dos programadores que... Bom, eu não tenho certeza, não estou na cabeça desses caras, mas é muito difícil para o programador antever todas as situações que aquele algoritmo vai enfrentar. E, eventualmente, algumas das... E quando a gente projeta uma abordagem de inteligência artificial, a gente meio que tem em mente um conjunto de situações, que é o domínio de validade daquela técnica, digamos, onde é que o negócio funciona, basicamente. e quando a gente larga esse negócio no mundo, meio sem... sem... sem rédeas, eventualmente ele acaba encontrando situações que não foram antevistas, né? E aí, realmente, coisas que não são... não foram previstas vão acontecer e algumas delas são negativas. Então, tem um pouco isso, eventualmente, o acaso desempenho é papel grande. Eu li um troço chamado computação afetiva, uma espécie de algoritmo humanoide que adapta a resposta às emoções do usuário. Eu fico perguntando se o usuário pode mudar a programação, no sentido que na relação dele com o que está programado ali, ele pode alterar isso, porque nessa computação afetiva, a máquina responde à emoção que o usuário, que ela depreende do usuário naquele momento. Então, ela tem uma relação semelhante, digamos, ao que a gente vê no filme Ela. Eu uso esses exemplos porque dão uma representação simbólica disso. Então, ela entende o que o cara quer, ela conversa os assuntos que ele quer discutir e ela responde intuindo, intuindo é engraçado, mas intuindo a emoção que ela depreende do usuário. Eu pergunto o contrário, quer dizer, tu programa lá um troço e o usuário, com as demandas dele, com as vontades dele, com as perversões do usuário, ele consegue alterar a máquina, o algoritmo, a inteligência artificial, sei lá como é que eu uso esse termo? Em geral, o que acontece é o seguinte, a gente programa aquela inteligência artificial utilizando regras num nível superior, digamos. Ao invés da gente programar o computador dizendo, olha, faz tal coisa, a gente programa ele num outro nível, a gente programa ele num nível de, olha, se a pessoa está de tal forma, tenta modular a tua resposta de tal maneira. Então, nesse sentido, sim, nesse sentido, dependendo dos inputs emocionais da pessoa, aquele programa é modulado, mas alterar a programação efetivamente, não. A programação é que ela tem graus de liberdade a mais. Então, esse input constante fica constantemente alterando o comportamento do programa, mas não o programa em si, não o programa em si, o programa continua o mesmo, só que ele, em execução, vai ter seu comportamento alterado em função desses inputs que vão sendo alterados constantemente. Certo. Uma coisa que me intriga é se você acredita numa hibridação, uma hibridação radical entre inteligência artificial, entre a cognição, entre a inteligência artificial e o nosso corpo mesmo, quer dizer assim, uma hibridação entre a nossa cognição e a inteligência artificial através do desenvolvimento de tecnologia mesmo. Sim. Olha, eu acredito que há desejos disso, e há pessoas tentando fazer isso. E eu acho que é possível. Eu acho que é possível. O quanto isso é benéfico ou interessante, aí é uma resposta que eu não teria. mas mas sim, os seres humanos eles já são meio, já são cibóricos há muito tempo, né? todas essas, sei lá, a pessoa usa óculos, ela tem ali as suas capacidades aumentadas, né? A gente tem um celular conosco constantemente, que é meio que uma extensão das nossas capacidades comunicativas naturais e uma extensão das nossas capacidades cognitivas naturais. Então, essa integração já meio que existe, mas não, digamos, de maneira tão íntima. Mas, mas há pessoas discutindo atualmente isso, né? De, eventualmente, como é que a gente pode conectar artefatos de software diretamente no nosso cérebro, né? Para a gente ter uma conexão mais íntima e uma colaboração, digamos, mais íntima com o intuito de aumentar a nossa inteligência, né? Seria uma inteligência aumentada artificialmente. então, sim, existem discussões, existem pessoas tentando fazer isso ou pesquisando nessa direção e eu acho que é possível a extensão do quanto isso é possível, né? E quais as consequências disso, aí eu acho que a discussão é mais profunda e dá para ficar a noite inteira discutindo isso. Sim, tu diz assim, quer dizer, nós nos relacionamos com próteses e até próteses afetivas, né? O celular é uma prótese afetiva, porque as pessoas têm praticamente rezam um terço olhando aquele celular assim, né? Ficam ali, elas têm uma... Ficam ansiosas ou triste, vai lá ver se tem alguma coisa acontecendo naquele troço. Mas a minha pergunta, Joia, aí se relaciona um pouco com as ideias transhumanistas. Eu acho que a impressão que se tem é da... Tudo que eu achava impossível de acontecer, que eu via de ficção científica, hoje parece tão simples, é absolutamente realidade. Nós aqui conversando, eu achava absolutamente ficção científica da sessão da tarde. Eu realmente achava impossível que as pessoas conversassem no telefone, no telefone visual, né? Como nós estamos fazendo agora. outra pergunta, eu não quero uma, digamos, resposta só factuais, eu quero a tua, sobre o que tu não sabe também, né? Quer dizer, nós, nesse sentido, essa integração máquina, homem, esse ciborgue, ficando cada vez mais... porque as pessoas têm medo que a inteligência artificial vá, ela sabe tudo da nossa vida, porque o Google, sei lá, tem lá os nossos dados, o Facebook, mas à medida que ela começa a entrar cada vez mais dentro do corpo, digamos, o corpo talvez seja um dos últimos territórios ainda não tão explorados, colonizados, digamos assim, pela tecnologia, mas ele vai entrar e me parece evidente que vai entrar dentro do nosso sangue, desde controlar circuito sanguíneo, cardíaco, até operação mental, talvez. Isso não te parece assim uma coisa... Digamos, esse é o cenário mais amplo, aterrorizante e fascinante? Concordo, concordo plenamente, fascinante e aterrorizante, aterrorizante porque a gente começa a colocar em jogo a própria noção de identidade humana, o que nos torna humanos no fim das contas, quando a gente chega a esse nível de integração. E realmente, o corpo é um dos últimos territórios que a gente evita tocar, até com medo das consequências que isso pode ter, mas sim existem... Bom, tu mesmo falaste dos transumanistas, tem todo um grupo de pessoas que acreditam em um auto-aperfeiçoamento constante. E algumas dessas ideias envolvem inteligência aumentada, com microchips diretamente no cérebro, de alguma forma, interagindo com inteligências artificiais e cognição natural. o que coloca em debate uma série de questões. A primeira delas é que tipo de seres humanos serão esses? Ou que tipo de impacto pessoas teriam na sociedade? Quais as consequências, inclusive, em termos de agravamento de diferenças sociais? que esse tipo de aumento artificial das capacidades naturais poderia ter pessoas em que encontro? Digamos que a gente pudesse implantar, comprar chips cada vez melhores como a gente compra celulares hoje em dia, que nos dão vantagens cognitivas absurdas. Então, pessoas que têm muito dinheiro vão comprar o melhor chip que têm e vão se tornar pessoas possivelmente com capacidades muito superiores de outras pessoas. Isso tudo falando um cenário muito hipotético aqui, não estou falando que isso vai acontecer, mas estou aqui extrapolando especulações. E tu falaste cheio da mente como sendo também um dos territórios ainda pouco tocados pela tecnologia, mas é curioso porque tem toda uma linha de trabalho, até uma linha de trabalho que me interessava lá, sei lá, década passada, em 2001, em 2001, acho que até vi alguns trabalhos assim, em 2011, tenho certeza que eu vi um, que é a utilização de algoritmos para tentar fazer uma espécie de leitura de mente. E isso está bastante avançado, inclusive. O que o algoritmo consegue extrair efetivamente simplesmente de sinais neurais da pessoa atualmente não tem uma fidelidade tão alta quando a gente gostaria vi, mas é impressionante, o pessoal utilizando diversas leituras de sinais neurais diretos, treinando algoritmos de inteligência artificial, eles conseguem depois, sei lá, mostrar imagens que a pessoa não tinha visto antes, ou que o algoritmo não viu antes, e o algoritmo adivinhar simplesmente pelos sinais neurais da pessoa que imagem ela está vendo. então isso é realmente impressionante, a gente está avançando ali no território mais privado do ser humano que possui que são seus pensamentos, utilizando tecnologia. Fizeram a mesma coisa com áudio, recentemente tentaram reconstruir até uma música do Pink Floyd utilizando uma tecnologia parecida com essa, ou mesmo palavras faladas, frases, algoritmos tentando reconstruir a frase que a pessoa está pensando ou lendo simplesmente a partir dos seus sinais neurais. Inclusive tem todo um debate sobre isso atualmente, que são os neurodireitos que as pessoas têm sobre sua própria mente e seus pensamentos. O debate não está tão avançado ainda, digamos, no papel sobre isso, mas já tem pessoas falando sobre isso, o direito à privacidade dos pensamentos feitos. Porque, olha, os nossos desejos e as nossas coisas, o que nós compramos na internet está registrado, não precisa ser muito inteligente nem muito artificial para a máquina estar vendo aquilo que você procura, quer dizer, o seu desejo mais íntimo ali, que vai desde uma bolsa à pornografia, a qualquer coisa, a máquina está vendo. Agora, quando ela entrar no corpo, que nem ela percebeu, eu me lembro de me mandar esse negócio dos sonhos aí, é um troço impressionante isso. isso que tu falou das máquinas terem acesso aos nossos dados e estimarem um perfil, bom, isso com certeza, todas as grandes empresas aí sobrevivem disso, inclusive. O Facebook, na verdade, é uma grande empresa que perfila pessoas e destina os anúncios adequados para elas, e fica perfilando os usuários com base nos seus hábitos nas redes sociais, basicamente. Então, tudo que a gente está colocando aí nas redes, na internet, de uma forma ou de outra, os dados são coletados e servem de input para esses algoritmos traçarem perfis a gente, e eventualmente reforçando hábitos, inclusive alguns hábitos que talvez a pessoa não esteja tentando abandonar, e o algoritmo está aí reforçando eles porque, enfim, detectou aquele perfil. Oi, eu acho que nós vamos fazer mais programas juntos, tá? Eu tenho uma pergunta que talvez seja mais difícil antes da gente se encaminhar para o fim, que é o seguinte, o Antônio Damasio, naquele livro O Erro de Descartes, ele fala que a emoção tem uma função muito importante nas nossas decisões e que emoção e razão não são ideias separadas como nós separamos, digamos, na filosofia por, sei lá, dois milênios, ou dois milênios e meio ainda separamos, né? E uma das coisas que se dizia assim, olha, a IA não entende e nem sente as coisas que ela cria. A inteligência artificial ela até te dá a resposta, ela cria um texto, cria uma música, mas ela não sente aquilo. Só que isso eu acho muito perturbador porque o ser humano também escreve coisas e faz coisas e diz coisas que ele não sente. Só que tem uma coisa pior ainda, Joel, é o pior de tudo que eu vou te perguntar. Quando eu era adolescente lá em Bento, eu fui na biblioteca Castro Alves e peguei um livro da estante chamado As Dores do Mundo, Schopenhauer. Num trecho das Dores do Mundo, o Schopenhauer é um livro belíssimo, mas de um pessimismo cósmico, assim, poucas vezes superado, até acho que foi superado no pessimismo, mas é um livro muito pessimista, mas talvez realista. Tem um momento que o Schopenhauer diz assim, olha, estou resumindo aqui, faz 25 anos que eu li esse troço, ele diz assim, esse negócio de amor, de casamento, de emoções, são nada mais do que estratégias da natureza para a perpetuação da espécie. Os termos são mais ou menos isso. O Schopenhauer acho que nem chegou a ler Darwin, ele morreu um ano depois da publicação da origem das espécies. Esse tipo de pensamento pessimista não está, digamos, muito longe da própria teoria do Dawkins, no gene egoísta, em que nós não agimos nem pela espécie, nem pelo indivíduo. É o gene que nos usa para se perpetuar, uma teoria mais nihilista ainda, mas talvez, enfim, talvez plausível. Eu fico pensando assim, inteligência artificial, eu fico pensando que nós podemos, se as nossas emoções, sejam a inteligência artificial da natureza, ou seja, a inteligência natural está além da consciência, sabe? Ou as emoções sejam parte desse programa da inteligência natural. Eu sei que isso aqui não tem dúvida, mas eu queria ver essa outra perspectiva nisso, porque, assim, acho que é aí que chega a pergunta mais formulada. Agora, assim, a pergunta. Quando eu uso, usei o chá de GPT, e quando eu usei, inclusive, aquele programa que tu me enviou semana passada, criador de música, generativo de música, o que me perturba na inteligência artificial é que ela, ao mesmo tempo, ela parece criativa às vezes, mas não é nada disso que me perturba. O que me perturba é que ela revela como nós somos banais, nós também somos totalmente previsíveis. A inteligência artificial responde coisas que a maioria das pessoas responde. E isso me leva a crer que nós temos emoções básicas, em que nós nos focamos nas diferenças, mas que são emoções básicas de programa biológico determinado pela evolução. Esse tema é fascinante, inclusive tema de umas conversas que eu tenho constantemente em um grupo de amigos e pesquisadores também. Bom, aqui dá para fazer todo, eu vou tentar fazer um apanhado de várias coisas que me ocorreram aqui agora. A primeira delas é essa questão do papel das emoções. Eu concordo plenamente que isso tem um papel fundamental na nossa tomada de decisão. Independentemente de se a pessoa tentar separar a razão de emoção, o processo cognitivo é influenciado por emoções, isso é evidente. Inclusive, tem várias pesquisas que o pessoal faz justamente tentando detectar vieses nas pessoas que são meio que causados por emoções ou coisas atávicas e que influenciam completamente a tomada de decisão. Tem aquela pesquisa que, eu não lembro dos detalhes agora, mas é uma pesquisa que fizeram com magistrados, não lembro aonde nos Estados Unidos, eu acho, avaliando o que influenciava a decisão dos magistrados. Então, eles detectaram alguns casos, por exemplo, que a pessoa tinha um caso muito parecido, um crime parecido, enfim, todo o contexto era muito semelhante. E foi detectado que, antes do almoço, em geral, eles davam, davam, tomavam decisões negativas para a pessoa, condenavam a pessoa com mais frequência do que depois do almoço. Ou seja, a fome está atuando de maneira silenciosa na tomada de decisão, nos nossos humores. E isso acontece constantemente com a gente. E das contas, aí a gente, eu não vou falar que a gente é, mas uma perspectiva sobre nós é isso, uma máquina biológica, físico-química, onde todos os componentes químicos, sei lá, mudam um pouquinho uma dosagem de um hormônio, aí vai tomar decisões diferentes. Então, possivelmente, vai tomar decisões diferentes pela falta de um hormônio ou excesso de algum componente químico aí na tua corrente sanguínea. Então, sim, desempenho é um papel fundamental na cognição, um papel grande na cognição, não sei o quão fundamental é, e ao ponto de que tem, de ter pessoas, pesquisadores na minha área, estudando isso, o papel funcional das emoções em inteligência artificial. Eu mesmo revisei um artigo, uma revista que temos atrás, em que o pesquisador estava propondo a utilização de emoções artificiais no processo de tomada de decisão. Então, as emoções como algo, digamos, funcional, a gente não pensa em emoções de maneira funcional, em geral. Eu estou sentindo raiva porque eu estou com raiva, mas em geral a raiva tem funções, essas funções tem poderes causais que alteram as nossas decisões. O medo tem um papel funcional evidente. A gente está vivo porque tem medo em geral na natureza, a natureza foi muito sábia nesse projeto, digamos. Toma cuidado com o projeto, projeto no sentido lá do Dawkins, ao colocar essa função do medo na gente. Enfim, a gente tem medo, a gente evita o risco em geral. Claro, medo demais talvez te faça tomar decisões muito ruins e pode ficar paralisado. Mas, enfim, só para ilustrar novamente esse papel funcional que as emoções possuem também na nossa sobrevivência, na nossa tomada de decisão ao ponto de na nossa área ter gente pesquisando isso também. O desdobramento da tua pergunta era na direção de pensar o quanto a gente é parecido com uma máquina nesse sentido. Eu já meio que fiz um paralelo também, falando que a gente uma das perspectivas é que a gente é basicamente uma máquina biofísico-química. E tem toda uma discussão na nossa área do que é compreender, do que é sentir. Tem objeções famosas, filosóficas, a inteligência artificial que vão um pouco nessa direção de que máquinas não compreendem, máquinas não são capazes de sentir o mundo. O John Searle, um famoso que fez objeções à inteligência artificial nesse sentido, experimentou a sala chinesa dele. Talvez, se a gente tiver tempo, a gente pode falar dele. e algumas discussões que a gente faz é um pouco nessa direção. Tem gente dizendo que o chat GPT basicamente aprendeu através de correlações estatísticas que palavras se seguem das outras e gerando respostas satisfatórias para certas perguntas. Meio que numa tentativa de prever o que vem depois, dado aquele contexto formulado por palavras que a gente coloca antes. Mas tem várias teorias cognitivas que nos colocam a nossa cognição como uma espécie de máquina estatística de previsão, o que nos assemelharia muito a isso de uma forma ou de outra. Claro, a gente tem um substrato biológico no nosso cérebro que faz essas operações, mas o princípio básico seria muito semelhante. tchau. Obrigado.